Então, não esqueçam por favor, hoje nós temos uma live às 19h30 E o nosso assunto, o nosso foco de hoje, o foco da nossa live de hoje Não percam às 19h30, trava dog steel Trava para portão basculante, para portão pivotante e na caixa de aço Várias cores, e olha lá hein, quem vai estar conosco? Olha aqui, o Du vai estar com a gente O projetista dela vai estar explicando para nós um pouquinho da nossa trava dog steel Vem com a gente, até mais tarde Obrigado